Na produção DJ Chabal Quando corre a disposição na captura do cifrão Sai da frente, sai voado Só não fique parado vacilão Nós não treme pra ninguém Temos Deus no coração Humildade, disciplina e mais respeito Se estiver de honete ou de mil e cem Cavaza de seiscentos e sessenta Que gosta de R1 Que os invejosos não aguentam Traz uma blusa de time Dando um estilo de vilão Corãozão de ouro Eles falam que é patrão É só portar o que Que esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinha tão gostando É só portar o que Que esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinha tão gostando É só portar o que Que esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinha tão gostando É só portar o que Que esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinhas tão gostando Quando corre a disposição na captura do cifrão Sai da frente, sai voado Só não fique parado vacilão Só não treme pra ninguém Temos Deus no coração Humildade, disciplina e mais respeito Se estiver de honete ou de mil e cem Cavaza de seiscentos e sessenta De costa de R Que os invejosos não aguentam Traz uma blusa de time Dando um estilo de vilão Cordãozão de ouro Eles falam que é patrão É só portar o que E esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinhas tão gostando É só portar o que E esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinhas tão gostando É só portar o que E esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinhas tão gostando É só portar o que E esses comédia passam olhando Fica achando ruim E as novinhas tão gostando Na produção de Jay Chambal O bravo Fica achando ruim 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 Obrigado.